O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio do Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente, o GAEMA, promoveu em dezembro de 2020 um cumprimento de sentença alicerçado num termo de ajustamento de conduta que versa, que trata sobre os repasses do Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano, o FECAM, previsto no artigo 263 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. E qual é o objeto dessa execução? Foi firmado um termo de ajustamento de conduta nos idos de 2009, esse TAC, ele foi homologado pela 18ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em novembro daquele ano, 2019, e aí ele passou a ter uma eficácia de título executivo judicial. E o que tratava esse TAC? Primeiro, do passivo que deveria ser restituído dos exercícios anteriores à homologação do TAC, ou seja, antes de 2019, e posteriormente a 2009, a cláusula 1.2 do TAC, ela foi clara no sentido de que o Estado não deveria mais e não poderia deixar passivos que não fossem aplicados no FECAM, e ainda mais que fossem destinados à sua finalidade, ou seja, não poderia haver contingenciamentos que comprometesse o percentual de 5% da compensação financeira dos royalties do petróleo, que constitui a receita-chave do FECAM, e além disso, além de não poder haver esse contingenciamento, todas as despesas, conforme determina o artigo 263, parágrafo 1º da Constituição, e também do Estado do Rio de Janeiro, e também a lei de regência do FECAM, a 1.060 de 1986, todas essas receitas deveriam estar afetadas às despesas ambientais. E não foi isso que se verificou mesmo após a celebração do termo de ajustamento de conduta em 2009. E o que foi necessário, então, ao MP? Foi necessário, primeiro, calcular esse passivo, principalmente de 2016 a 2021, fechamento 2021, ou seja, o exercício 2020 também faz parte dessa execução, e antes disso, antes até mesmo de levantar esse valor, inúmeras tratativas, conversas, notificações, ofícios e duas recomendações foram expedidas. A Secretaria Estadual de Fazenda do Estado e a Secretaria Estadual do Ambiente e Sustentabilidade, a CEAS, ou seja, esses dois órgãos do Estado foram estados a celebrar um acordo com o Ministério Público para promover essa restituição amigável do passivo, passivo esse que já atinge 1,1 bilhão de reais, ou seja, 1 bilhão e 100 milhões de reais, sem considerar o fechamento de 2020, que ainda está sendo apurado, e também o cancelamento de restos a pagar processados a favor do Fundo Estadual de Recursos Hídricos, o FUNDRI. A gente estima que se esses dois valores forem incorporados, e é isso que nós pretendemos na execução, ele chegará, esse passivo, a quase 2 bilhões de reais. É claro que o Estado do Rio de Janeiro passa por uma situação difícil, um momento de pandemia, com abalo nas suas contas, mas é importante que se cumpra o que está na lei, a afetação de receitas do FECAM, as despesas legais, despesas voltadas para a política ambiental, é uma previsão do próprio artigo 263 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, da lei de criação do FECAM, a 4.320.64, lei federal que disciplina os fundos, ela é bem clara ao prever o princípio da afetação dos fundos, a lei de responsabilidade fiscal, lei complementar 101, então, ainda que nós não tivéssemos o termo de ajustamento de conduta, e diversas manifestações do Tribunal de Contas do Estado, se fosse uma ação de conhecimento provocando juízo nesse momento, ainda assim o Estado seria obrigado a restituir. Mas o que agrava esse quadro é o fato de ter um termo de ajustamento de conduta, que tem natureza de título executivo, mas homologado em juízo, ou seja, um título executivo judicial, e que nem mesmo com a celebração desse TAC o Estado foi capaz de fazer as despesas devidas, somando agora esse percentual superior a um bilhão de reais, que o Ministério Público espera resgatar, ainda que de forma progressiva, parcelada, compreendendo as dificuldades do Estado, para que a política ambiental na área de saneamento, de restauração florestal, de segurança hídrica, que o Estado do Rio de Janeiro vem passando por problemas sérios na sua segurança hídrica, episódios recorrentes de poluição das águas, dos mananciais, que afluem para a estação de tratamento de água do Guandu. Então, nós temos bacias hidrográficas extremamente degradadas, temos a Baía de Guanabara com o programa de saneamento, o PSAM e o PDBG, Programa de Despoluição da Baía de Guanabara, que precisam desses recursos. Então, o que o Ministério Público espera é que esse recurso, finalmente, todo esse passivo seja recuperado, e também fizemos um pedido para que o futuro, ou seja, de agora em diante, os gestores do FECAM apliquem regularmente, com autonomia financeira, transparência, controle social e efetividade, às despesas. Ou seja, não basta arrecadar e destinar para outras finalidades, isso é vedado pelo TAC e pela Constituição. O que a gente espera é não só resgatar o passivo, como também sanear esse problema e ter o FECAM pujante e efetivo no custeio das políticas ambientais de nosso Estado, que são tão prementes. Bom, na eventualidade dessa execução, desse processo de cumprimento de sentença, não surtir a efetividade esperada, ou seja, o Estado foi regularmente intimado, agora em fevereiro de 2021, para pagar, para apresentar um orçamento, um cronograma de 30 dias, ele tem 30 dias para apresentar um cronograma de restituição desse passivo, e 45 dias para apresentar um cronograma para regularizar a situação presente e futura, ou seja, um plano, a gente está chamando de plano de gestão integrada do FECAM. Esse plano, ele tem prazo de 45 dias, vai envolver Secretaria de Planejamento, Secretaria de Fazenda e Meio Ambiente. Já do passivo, a gente pede que ele siga critérios de razoabilidade e de transparência, para que também não se tenha a devolução ao longo de 10, 15, 20 anos. A gente espera que isso seja feito preferencialmente ainda nesta gestão, ou seja, quando muito, em 24 meses. Mas, de toda forma, quais são os atos subsequentes? Se é regularmente intimado, o Estado vai apresentar esse cronograma de repasse, esse plano, ou, se assim não concordar, pode apresentar uma impugnação em juízo. E aí o judiciário terá que julgar essa impugnação na execução do Estado do Rio de Janeiro. A gente espera, a própria juíza já sinalizou isso na intimação, na sua decisão, que o Estado, se ele tem interesse em participar junto com o Ministério Público, numa audiência especial, celebrar um acordo para que a gente possa, de forma consensual, chegar a um denominador comum, se isso não for possível, se esse acordo que nós esperamos que seja feito em juízo, numa audiência especial, tal como determinado pelo Judiciário, se isso não for possível, aí restará o prosseguimento da execução com as medidas que a legislação processual confere ao credor, credor de toda e qualquer obrigação, ainda mais uma obrigação desse vulto e dessa importância, considerando o interesse público indisponível e subjacente. E aí Obrigado.